eu me apaixonei quando eu deitei no primeiro que eu comecei no andar de cima que tem é o coral o spark deitei no spark primeiro e já nossa já sentiu um colchão foi gente que delícia aí fomos para o coral eu deitei no coral mais ainda que eu gosto de um colchão mais um pouquinho mais mole e o spark eu achei ele mais firminho né então eu gostei mas você tá aí quando eu deitei no coral já achei maravilhoso o coral é muito bom também já ele é bem parecido né eu achei assim com o blue só que o blue quando você deita nele o blue assim eu falo para o antônio que a gente poderia dormir sem lençol nenhum que parece que ele é até mais gostoso assim que o toque né dele essa sensação geladinha algo que diferente assim sabe aconchegante gostoso a gente quero ficar aqui tchau quando você divide a cama com outra pessoa é muito ruim nessa a pessoa também se sentir em componada de ficar mexendo para não acordar outra pessoa e no colchão gente você não sente nada é impressionante nada 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 assim eu percebo o conforto maior no sentido total assim completo de de realmente ele ser muito ele te abraça assim é essa sensação se deita senta e se você quer ficar ali gostosinho é uma sensação mesmo de aconchego de de acolhimento de 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 sossego sabe de paz agora por ter uma noite em paz tranquila vai ser boa boa que a gente investiu nesse colchão